Sete horas, cinquenta e cinco minutos e estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira, quatorze de dezembro do ano dois mil e vinte e dois. Gente, na próxima sexta-feira acontece aqui em Caicó a primeira edição do Caicó em Movimento, né? É um evento que nasceu aí fruto da união de várias instituições, da sociedade civil organizada, dos poderes constituídos, das forças de segurança e é uma experiência que já deu certo, né? Então, na próxima sexta-feira, quatro horas da tarde, até às vinte horas, várias iniciativas, várias atividades esportivas, de cidadania, culturais, né? E com destaque aí para a primeira corrida de cinco quilômetros, inclusive com mais de cem pessoas já escritas, vai ser com certeza um evento muito bacana. E eu tenho a alegria de receber hoje aqui nos estúdios o Espeto Cunha, chefe da PRF aqui no Seridó, doutor André Luiz, que é o delegado municipal aqui de Caicó, já bebeu água do, não sei se do Itães, mas com certeza aqui de Caicó já se apaixonou pela cidade, já, né? Capitão Rafael Vitor, comandante da Polícia Ambiental aqui no Seridó e o cabo Tiago Araújo, que está aqui representando o nosso glorioso Corpo de Bombeiros também aqui no Seridó. Espeto Cunha, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, tudo já praticamente pronto para o primeiro Caicó em Movimento na próxima sexta-feira, bom dia. Bom dia, amigo, bom dia, ouvintes do programa Panorama noventa e cinco, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, estar aqui na sua presença, Marcos, e hoje especial que eu estou com amigos aqui de instituições irmãs, e é uma honra estar colaborando com esse evento aqui para Caicó, o Caicó em Movimento aqui no dia dezesseis de dezembro, nessa próxima sexta-feira. Vai ser um evento muito especial, eu tenho certeza de que quem estiver na ilha na tarde e noite aí do dia dezesseis vai se divertir muito, porque está sendo tudo feito com muito carinho, com muito amor, e a gente está muito feliz e com a expectativa muito boa para o evento. Como é que vai ser a participação das forças de segurança no evento? Na realidade, o evento, ele nasceu dessa integração entre as instituições de segurança que trouxeram, que mostraram que nós temos uma vontade em comum, todos nós, todas as instituições aqui de Caicó, interagir de forma mais positiva com a sociedade, principalmente com a juventude. Então, dessa ideia de buscar uma interação positiva, de se transformar numa referência positiva para a juventude, de mostrar que a atividade policial vai muito além daquelas questões de repressão, a gente buscou ter esse momento para se expor e vai ser, de fato, uma grande exposição. O Polo Segurança Pública, que vai ter lá na Ilha de Santana na sexta-feira, nós teremos desde a Polícia Militar, com o sexto BPM, com o Policiamento Ambiental aqui do Capitão Vitor, com o Policiamento Rodoviário, a terceira companhia de Policiamento Rodoviário, independente do Rodoviário, com a cavalaria da Polícia Militar, a Polícia Civil, mostrando a estrutura da Polícia Civil, toda a atuação, o Corpo de Bombeiros, que aí dispensa comentários, o fascínio que um carro de bombeiro traz, tudo. Vamos ter a Polícia Penal lá presente também, o primeiro BEC, o Exército Brasileiro aqui, que tem um batalhão aqui em Caicó, vai estar lá presente com a gente, e a Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, vai ser uma oportunidade única, eu acho que é a primeira vez aqui na história de Caicó, que em um único local, você vai poder conhecer um pouco da história, da estrutura, das instituições que compõem a segurança pública e a defesa aqui do município de Caicó. Inclusive, já está aqui no Estado, não vou aqui me arriscar a pronunciar, porque eu tenho certeza que vou errar aqui a pronúncia, um veículo que foi apreendido aí numa operação da Polícia Rodoviária, contra o tráfico internacional de drogas, e que hoje ele serve de exposição, ele participa de exposição no Brasil todo, não é isso? Isso, exatamente. A Polícia Rodoviária Federal, ela tem uma vertente de atuação contra o narcotráfico muito forte, principalmente em região de fronteira, e como outras instituições, alguns desses veículos especiais importados, apreendidos, eles são destinados às instituições de segurança, seja para uso ou para questões mesmo de eventos, de exposição. Vou tentar aqui, é o Dodge Charging, que a gente tem, né? Esse carro, ele, originalmente, ele fica sitiado no Estado do Paraná, então, assim, a gente fez uma estrutura aí logística para trazer o veículo, especialmente para o Caicó em movimento. Esse veículo já está do Rio Grande do Norte, está em Natal, chegou ontem à noite, e quem ama carros aqui em Caicó e na região do Ceridó, que eu sei que sua audiência é grande, vai ter a oportunidade de vir na ilha, pelo menos, para ver, não só esse carro, esse carro é um atrativo especial, porque não é muito comum, mas o que vai ter de veículos especiais das instituições aqui, não vai ser brincadeira, vai ser bem especial. E o interessante é que, quando nós colocamos nas nossas redes sociais a matéria, a fotografia do carro, algumas pessoas comentando, ah, eu encontrei esse carro aqui no Rio Grande do Sul, encontrei esse carro aqui em São Paulo, é realmente um carro que chama atenção. É um carro que chama atenção, e é importante que todos saibam, a PRF só tem esse veículo no Brasil todo. Então, esse veículo, agora, numa época de final de ano, estar aqui em Caicó, é especial para o município de Caicó. A gente vai poder tirar fotografia ao lado do carro? Vai poder tirar foto, vai poder entrar no carro, vai poder ouvir o ronco do motor do carro, só não vai poder quebrar. E nem dirigir, né, também, né? Não, dirigir não, dirigir não, ok. Beleza, então. Capitão Vitor, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Qual vai ser a participação? O que a Polícia Ambiental vai levar para a Ilha de Santana na próxima sexta-feira? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da 95. Vou falar da Polícia Militar como um todo, que os outros não puderam comparecer hoje. O 6BPM entrará tanto com a parte de Proerde, com fardamentos e armamentos antigos, falando um pouco da história da Polícia Militar aqui em Caicó e na história do Rio Grande do Norte. O GTO terá lá sua viatura com alguns equipamentos, já mostrando. Então, a Polícia Militar vai estar dividida em várias modalidades de seu policiamento, como o policiamento de trânsito vai estar também com viatura, com educação no trânsito, com a parte do etilômetro, o bafômetro, mostrando como o aparelho funciona. A cavalaria vai estar lá com seus cavalos. O pessoal vai poder tirar foto também nos cavalos, já mostrando a parte histórica, aquele fardamento histórico também da cavalaria. E, em especial, o policiamento ambiental, aqui é a segunda companhia, sediada na ilha de Santana. A gente vai estar com distribuição de mudas de caibreiras, vai estar com animais empalhados. Vamos falar um pouco de educação ambiental, de crimes ambientais. Então, no estando lá da ambiental, vai estar um pouco bem diversificado mesmo. Nossa viatura vai estar para todo mundo entrar e conhecer. Nossa embarcação vai estar lá no local também, para o pessoal subir e tirar foto nela. Então, o policiamento ambiental vai estar com uma diversidade bem grande. E serão 50 mudas de caibreiras que a gente vai fazer distribuição durante o período de exposição. E que legal, então. Você vê com bons olhos esses eventos para aproximar mais ainda as forças de segurança da população? Com certeza. Bons olhos, não. Ótimos olhos. A gente se reuniu, foi um trabalho encabeçado aqui pelo Cunha, aqui da PRF, que nos convidou. E de imediato a gente atendeu e se juntou a ele. Fomos nas escolas, que foi um trabalho muito bom também de estar informado e tendo esse contato bem próximo de crianças e adolescentes nas escolas municipais aqui de Caicó. Então, isso com certeza será o primeiro de vários que terão aí pela frente. Próximo ano terá o Caicó em Movimento 2, se Deus quiser. E sem dúvida nenhuma será um sucesso esse evento. Que legal, então. Doutor André Luiz, delegado municipal aqui de Caicó. Seja bem-vindo aqui. Primeira vez que participa aqui ao vivo aqui do nosso programa. O que é que a Polícia Civil vai levar para o Caicó em Movimento? Doutor André, bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvintes. A Polícia Civil vai contar com três áreas, digamos assim, relacionadas a esse evento. A primeira área vai ser uma área voltada para a demonstração de materiais. Materiais tanto que a Polícia se utiliza, quanto também materiais que são apreendidos. E também uma parte, nesse mesmo estande, digamos assim, uma parte mais operacional, mostrando, através de um projetor, algumas operações realizadas pela Polícia Civil. Uma outra área vai ser também relacionada à Delegacia de Atendimento à Mulher, que vai ter um caráter informativo e também vai realizar alguns atendimentos. Já a terceira área seria uma área externa, que é justamente a demonstração de viaturas da Polícia Civil. Inclusive, a gente vai ter apoio da Delegacia Móvel, que é um ônibus bem grande da Polícia Civil. Talvez o pessoal daqui de Caicó já tenha conhecido, justamente em decorrência de, acho que algum carnaval. Fecha de Santana, Caicó e Carnaval, né? Essas festividades maiores da cidade, salvo engano, em algum momento essa Delegacia Móvel já esteve aqui. Então, basicamente, a Polícia Civil espera mostrar, através desse evento, todo o... como é que eu posso dizer? Toda a instrumentação necessária que a gente se utiliza para lograr êxito em combater a criminalidade. Enfim, toda essa atividade policial tem o fim de combater a criminalidade, mas também, sobretudo, proteger a sociedade. Queria em vocês também uma expectativa com relação... como é que vai ser? Como é que vai ser essa receptividade? Como é que as pessoas vão ver a nossa exposição? Queria também essa expectativa em vocês? Sim, eu espero que... Primeiro ponto, a integração entre as polícias, digamos assim, entre os órgãos de segurança pública já existem, sobretudo na parte operacional. A gente sempre conta com o apoio da PRF, sempre conta com o apoio da Polícia Militar, tanto é que as últimas operações até que foram mostradas por vocês, enfim, em várias formas de acesso da população, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, seja pela rádio, demonstra já que a polícia civil é bastante integrada com os outros órgãos de segurança pública. E agora a gente vai, digamos assim, se unir justamente para tentar demonstrar para a sociedade que as forças de segurança pública, efetivamente, elas estão juntas em prol da própria sociedade. Que bom, né? Tiago, cabe o Tiago Araújo, está aqui representando os bombeiros aqui de Caicó. O que é que os bombeiros estão preparando aí para o Caicó em movimento? Na próxima, seja o Tiago, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, PRF Cunha. Bom dia, doutor André, da Polícia Civil aqui de Caicó. Bom dia, capitão Rafael. Antes de tudo, Marcos, eu queria destacar a importância social de um evento como esse, né? A gente sabe que Caicó, apesar de ser um polo aqui na região, a gente ainda tem carência de utilização de espaços de lazer, né? Momentos de lazer, de descontração para a população. Então, esse evento, ele também vem ancorar essa questão social, que é muito forte. E essas forças de segurança, elas vêm se unindo nesse propósito, pensando em promover esse evento, que além de comemorar a emancipação política de Caicó, né? Vai ser um feriado municipal, numa sexta-feira. Então, o ambiente, ele está todo favorável para que a população se enganje em participar, em prestigiar, em aproximar-se das instituições. E falando especificamente do Corpo de Bombeiros, a gente vai estar lá, dando apoio a esse evento, com exposição das nossas viaturas, né? As viaturas que, como você já destacou, fazem o maior sucesso, né? Que vai desde a viatura de autobomba tanque, que ela é utilizada para combate de incêndios residenciais, incêndios em veículos, também dá apoio a incêndio florestal. Nós temos também viaturas de salvamento, que é utilizada em ocorrências que envolvem vítimas presas em ferragens. Então, vocês vão ver os equipamentos, né? Como popularmente é chamado as tesouras, que cortam o veículo para extrair a vítima em uma situação que ele fica preso. Nós temos também o resgate, que é a nossa ambulância, que ela tem uma importância muito grande no contexto dos acidentes, trabalhando junto ao SAMU, junto ao policiamento de trânsito. Além disso, também nós vamos ter algumas atividades práticas, né? Que nós teremos uma atividade de rapel na ponte de acesso à ilha, né? Supervisionada pelo Sargento Gerson. Qualquer pessoa pode fazer o rapel? Isso. Que o Bombeiro Mirim, que é um projeto social que o Corpo de Bombeiros tem em todo o Estado, também vai estar lá expondo os equipamentos que a gente utiliza nas nossas ações. Então, quem gosta um pouquinho de aventura, de sentir aquelas borboletas lá na barriga, vai ter a oportunidade de vivenciar o que a gente passa em situações reais de ocorrência. Então, a gente vai montar uma estrutura também para descer rapel lá na ponte de acesso à ilha de Santana. E também vai ter a possibilidade de tirar uma foto com o Bombeiro, né? A foto com a nossa estrutura, porque constantemente a gente recebe no nosso quartel pessoas que têm vontade de conhecer, de tirar uma foto, de dar uma volta na viatura. Então, esse vai ser um momento ímpar de se aproximar também dessa instituição, que é considerado uma das instituições de maior respeito no mundo, né? Pela filosofia, pelo que desenvolve junto à sociedade, porque, diferente das outras instituições de segurança, a gente tem uma atuação diferenciada, porque a gente está ali para guardar vidas, para salvar vidas, numa situação de muito estresse. Nós que estamos lá para dar aquele apoio, para realmente dar um conforto àqueles que utilizam no nosso serviço. Então, o Corpo de Bombeiros, ele tem esse viés. Além do viés operacional, também o viés social, junto com o Bombeiro Mirim, né? Que a gente já adequa crianças a comportamentos tidos como ideais dentro da sociedade, já tem uma experiência de sobrevivência, de fazer um atendimento básico numa situação de um acidente. Então, assim, o Bombeiro Militar, ele vai entrar justamente com isso aí. Tanto dando apoio, pensando de forma multiprofissional entre as instituições, exposição dos nossos equipamentos, também o apoio do Bombeiro Mirim, que é muito importante. E, com certeza, vai ser um evento maravilhoso mesmo, inédito em Caicó. Quem ficou muito feliz com essa notícia do rapel foi o Gelma de Souza. Ela disse que o sonho dela é fazer um rapel na Ilha de Santana. Então, chegou o grande dia, viu, Gelma de Souza? Você vai fazer um rapel ali, maravilhoso ali, com os bombeiros, né? Pois é. Então, vai colocar a cadeirinha, vai fazer, vai descer, vai sentir aquela adrenalina. Então, eu acho que isso aí não é só um desejo dela, né? Alexandre Coxa também. É um desejo aí de muitas pessoas, de repente, vivenciar essa experiência, né? De simular, de repente, um salvamento. Então, o Corpo de Bombeiros vai fazer uma coisa bem dinâmica para que realmente faça valer. É destacar que, além da participação também das instituições de segurança, vão participar também as instituições envolvidas com a saúde, Secretaria Municipal de Saúde, com aplicação de flú, atualização de cartão de vacina, vai ter atividades de dança, de basquete, capoeira, vai ter também música lá. Ou seja, todos os ingredientes... Um dia de festa, um dia de festa, literalmente falando, né? E eu quero aproveitar a oportunidade também e parabenizar o PRF Cunha por essa iniciativa, né? Ele que chegou agora, mas já mostra para que ele veio, né? A importância social da instituição que ele está à frente. Então, eu fiquei muito feliz de estar dentro dessa equipe. A gente, há uma semana atrás, já visitava as escolas, falava um pouco sobre as instituições, sobre o evento, então, me deixa muito feliz até de ter a confiança do meu comandante de estar aqui compondo essa equipe e poder hoje também falar um pouquinho sobre o que o Corpo de Bombeiros vai contribuir nesse contexto. Que bom, viu? Vai ser bacana, mas eu acho que, com certeza, é uma grande chance. Acho que a Caicó nunca teve oportunidade dessa de reunir tantas instituições respeitadas, né? Em um evento aí, na próxima sexta-feira, 4 horas da tarde, na Ilha de Santana, aqui em Caicó. E um detalhe, né? Tudo gratuito. Ninguém paga nada pelo serviço que vai ser oferecido lá, né? Só a corrida que tem inscrição, né? Isso, meu amigo, com certeza. A Ilha de Santana, como em todos os dias, vai estar aberta, disponível para a sociedade, para você ir lá fazer sua caminhada, para você ir lá, desfrutar dos restaurantes que tem lá, os quiosques que já normalmente tem, passear com sua família. O atrativo especial do dia 16 é que estaremos todos lá. Como muito bem o Tiago, nosso amigo ali, falou do bombeiro, terão diversas outras atrações. Inclusive, aqui, para ser justo, porque uma das finalidades do Polo de Segurança é despertar na juventude a vontade de um dia, quem sabe, ser um dos nossos colegas. Existe uma parte da atividade policial muito especial, que é a parte de perícia. E o ITEP, do Rio Grande do Norte, ele vai estar presente lá, mostrando um pouco do como é a atuação da área de perícia, o ITEP aqui de Caicó, inclusive dentro lá do Polo Cidadania vai estar até com emissão de carteiras de identidade. Então, assim, são tantos serviços que, se a gente for falar todos aqui, a gente pode cometer o pecado de esquecer algum. Por isso que é importante, né, Marcos, que o cidadão aí, o pessoal hoje, o mundo tecnológico, siga aí o Instagram, Caicó em Movimento, e veja lá tudo o que vai ter nesse dia lá de festas, para você se organizar, os horários das aulas que a Academia Nova vai fazer, a consultoria jurídica, que é a OAB, com os núcleos de práticas jurídicas aqui do, das faculdades aqui do município de Caicó, vão estar lá disponíveis. Tudo de graça, só não a corrida, né, a corrida tem uma taxa simbólica ali de vinte reais, também vai ter medalha, vai ter troféu ali para os primeiros colocados, concentração da corrida dezesseis horas ali no horário que começa o evento, largada da corrida às dezesseis e trinta. E aí é interessante, Marcos, o evento ele não para por causa da largada da corrida, é um movimento, como o próprio nome diz, é Caicó em Movimento, tudo vai acontecer ao mesmo tempo na ilha. Então, o que é que a gente recomenda? Chegue cedo para conhecer e participar de todas as atividades, porque enquanto estiver tendo a corrida, a exposição das forças de segurança vão estar funcionando, as oficinas de basquete vão estar funcionando, a Capoeira vai estar fazendo a apresentação deles, vai ter as aulas da Academia Nova História lá, né, tem um horário de aula, às dezessete horas vai ter uma aula de funcional, às dezoito horas vai ter aula de estepe, às dezenove horas vai ter aula de defesa pessoal, então assim, tudo vai acontecer de forma conjunta, teremos atrações musicais lá na ilha também e aí assim, até para ser justo, agradecer o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Caicó e da Câmara de Vereadores de Caicó, são duas instituições que que se não tivessem abraçado o projeto, seria muito difícil que o projeto tivesse tomado a magnitude que ele tomou, então assim, é é importante, todo mundo tá falando com muito amor, com muito carinho, é um evento que não vai gerar um real de lucro pra ninguém, mas com certeza vai marcar a história de Caicó de forma positiva e e o apoio dessas instituições é fundamental. Ok, obrigado pra aqui a participação de vocês e algo mais acrescentar, pode ficar a vontade, começar por você Cunha, se lembrar também teremos a massagem, teremos várias atividades. Sim, aplicação de fogo, cabelo, maquiagem, massagem, é muita coisa, muita coisa boa, vai ter o o Sebrae lá tirando dúvida de pequeno empresário ou ou você que quer empreender, que quer virar um empreendedor individual, como que começar, vai ter lá o Sebrae com essas orientações, a Câmara Municipal de Caicó vai ter um estande lá, um gabinete itinerante, onde você vai poder ter um contato, mandar um recado pro seu vereador, fazer sua reclamação, se for o caso, a Prefeitura de Caicó com a Secretaria de Assistência Social pra atualização, consulta, tirar dúvidas sobre o cadastro único, né, o CAD único, então é muita coisa boa que vai ter lá na ilha de Caicó. E pra fechar com chave de ouro teremos aí às vinte horas a apresentação de um projeto cultural da Junina Caiacós, né, um tributo a Elino Julião com o Ninguém Mais, Ninguém Menos do Que, Doutora Cardoso, dispensa comentários, né, e o Zé Zé Hilton, né, o sanfoneiro do, que chegou a fazer algumas apresentações com a Elina Julião, pra fechar com chave de ouro, né? Perfeito, meu amigo, então assim, da minha parte é só agradecer por tudo que a gente já fez até aqui, os colegas até falaram, Cunha, não sei o quê, na realidade eu só tive a ideia, né, se não fosse todos se unirem pra fazer o projeto, nada disso teria acontecido, eu fico feliz que nós, instituições de segurança pública, estamos num momento de muita união, que se reflete nesse evento, mas que a gente vem operacionalmente trabalhando de forma conjunta, e isso vai trazer resultados positivos pro município de Caicó, vocês podem ter certeza, a gente sabe que segurança pública, violência urbana é uma epidemia hoje, e a gente tá muito atento a isso, e o nosso foco é melhorar a qualidade de vida do cidadão de Caicó. Vitor, obrigado por sua participação, Capitão Vitor, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, a gente que agradece o espaço, Marcos, mas acho que o mais importante, principalmente pra gente da área de segurança pública, é poder mostrar aos jovens que estão prestes a procurar a sua carreira, conhecer um pouco mais sobre cada instituição, cada órgão da segurança pública, e quem sabe futuramente eles estejam trabalhando conosco, né, eles vejam como é nosso trabalho, que a gente vai estar explicando lá, tudo direitinho, eles se inspirem e procurem futuramente trabalhar juntamente conosco na área de segurança pública. Doutor André, obrigado por sua participação, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Muito obrigado, agradecer a todos os agentes, órgãos de segurança pública que estão participando do evento, fazer mais uma vez o convite pra que a sociedade de Caicó, não só, de toda a região do Ceridó, compareça ao evento, porque vai ser uma data festiva pra cidade e também, de certa forma, pra os órgãos de segurança pública, porque vão se utilizar nesse momento justamente pra demonstrar o quanto a gente tá preocupado em ter essa conexão direta com a sociedade. Bacana. Cabo, Tiago, para o síntimo Tiaguinho, né, muito conhecido aqui em Caicó também. Obrigado por sua participação, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Isso, Marcos, nas considerações finais eu quero agradecer o espaço e também dizer que esse evento, ele tem um aspecto muito amplo, além do cunho institucional, além do cunho social, o cunho econômico e também o cunho de pensando em educação, porque no momento que você conhece as instituições, você até entende como se dá a filosofia e a quem recorrer no momento de necessidade. Às vezes a gente tem, digamos, um incêndio e às vezes a gente não sabe pra quem ligar e o mais famoso é o 190. Então, o tempo que se perde pra ligar por 190, por 190, é entrar em contato com a gente. Então, você vai entender, ah, se eu identifiquei essa normalidade, eu vou ligar pra quem? Pra ambiental? Vou ligar pra PRF? Vou ligar pro bombeiro? Então, também tem essa questão, né, educacional pra que as pessoas também tenham essa cultura do saber, de entender a qual instituição ela deve recorrer, visto que todos os serviços vão estar expostos e expostos lá pra que ele entenda cada função dessa instituição e também se sinta protegido, se sinta acolhido por essas instituições. Saindo um pouco desse estigma de que polícia só vai atuar naquele momento negativo, naquele momento de opressão e ele vai também atuar na área de prevenção, que é o mais importante. Se investir em prevenção, eu acho que é o remédio da sociedade. Então, se você tem essa postura preventiva de entender como se dá todo o contexto, então, com certeza, os bons frutos vão ser colhidos. Ok, Caicó e Movimento, uma realização da Polícia Rodoviária Federal, Sistema Rural de Comunicação, Município de Caicó, Câmara Municipal, Polícia Penal, Primeiro Batalhão de Engenharia e Construção, OAB Caicó, SENAC Caicó, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Polícia Civil, Sexto Batalhão da Polícia Militar, Terceira Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, Sebrae, RN, Referência Comunicação, ITEP, DETRAN e Academia Nova História. E agradeço também aqui, já de antemão, algumas empresas que também estão apostando aí no Caicó e Movimento, né? A turma do loteamento Nova Turquia, um abraço para o Ronaldo Dantas aí, nosso amigo Rogério da Clínica Fácil e Ligizarbe, um abraço para a Gil da Ligizarbe, o Armazém do Zezão, na pessoa do Dênio, né? Então, essas empresas aí que apostaram, né? Também no Caicó em Movimento. Sexta-feira, a partir das 16 horas, encontro marcado na Ilha de Santana, aqui na cidade.